Esse vídeo aqui ele surgiu do nada, tá? Mas é porque em uma das reflexões que eu tive com a Dani pelas manhãs A gente pensou numa coisa muito louca Ontem à noite, o alarme do prédio de incêndio disparou O que que tá acontecendo? Fica tocando... Essa é a segunda vez que toca um alarme ali Esse drone aqui é caro, tá? Segunda vez que toca um alarme quando a gente tá em casa Então pra não... a gente não sabe o que é É um barulho muito alto, que é aquele barulho de incêndio, sabe? Da última vez esse barulho disparou também Só que não tinha ninguém correndo nem nada Então não precisou correr Mas eu vou deixar o que é necessário aqui Porque se eu tiver que ir embora A gente vai levar os nossos materiais Que são importantes e essenciais, não é verdade? Não, eu vou guardar aqui Nossa, insuportável o barulho Isso, ele ficou apitando daquele barulho ali Até 11 horas da noite, por muito tempo Quando ele começou o barulho, começou a apitar Eu pensei, vou deixar minha mochila A mochila tá ali, olha Olha só A mochila tá ali Olha só, a mochila tá aqui, tá vendo? Isso aqui é a minha mochila E o que que tem a ver? Por que que eu deixei a mochila ali pronta? Falei, o que que eu preciso hoje pra poder sobreviver? Uma câmera e um computador Uma câmera e um computador São minhas duas ferramentas, tá? E eu falei, cara, vou deixar a mochila por quê? Se realmente for um incêndio Eu vou colocar na minha mochila A minha câmera e o computador Que a gente vai embora, tchau Dani pega o computador dela também A gente deixou ali câmera, computador e drone Só Só câmera, computador e drone Tiver que correr, fica mala Fica qualquer coisa Que a gente não tem tanta necessidade das outras coisas A gente não está preso às coisas E aí eu tava pensando com a Dani Que a gente tava falando Cara, na era dos nossos pais Deixa eu ver se eu estou focado aqui de novo Na era dos nossos pais Eles não podiam ser nômades Eles não podiam viajar o mundo Tinha outras formas de se fazer Mas não existia notebook Você já pensou que não existia notebook? E se você quisesse viajar o mundo Tendo a flexibilidade que nós temos hoje Em 2020 Você teria que carregar um computador gigante Se você trabalhasse Trabalhasse com a internet Com o computador Pensa de 2000 pra cá, cara Eu sou de 96, tá? Eu tenho 23 anos Sou de 1996 O computador foi aparecer mesmo Na era da história De começar a aparecer pras pessoas Depois do que? De 2004? 2004? Sei lá Depois de 2000 Depois de 2000 Depois de 2000 O computador começou a aparecer mais Na vida das pessoas E só pra quem tinha dinheiro Depois começou a ficar mais acessível E hoje você pode ver Você trabalha com marketing Você trabalha com internet Trabalha com vendas online Você vende camisas Você trabalha com drop Qualquer coisa que você trabalhe com internet Você pode ter somente um computador E viver em qualquer lugar do mundo Isso é muito louco, cara O que eu resolvi fazer esse vídeo aí? Porque nessas conversas A gente falou Você pode se liberar de tantas coisas Você pode construir a vida que você quiser Escolhendo ferramentas simples Você não tá precisando mais nada Basta você querer Buscar informações sobre isso E trabalhar em relação ao seu objetivo Então tem que ter meta Métodos Como fazer Como chegar até Você ser onde você quer ir Você viajar, trabalhar e tudo mais Tem que precisar Ou seja, guys Só alinhar o que a Dani falou Só depende de você querer Mas não Só querer não basta O querer é um ponto inicial muito forte Procure métodos Tá? Sei lá Você quer trabalhar vendendo coisa online Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo Procure quais são os métodos Quais são as pessoas que estão fazendo Descubra todos os detalhes Que você pode explorar disso O que elas fizeram pra chegar até lá Bota aí na sua vida aí Cinco coisas que você quer ser ou ter Daqui a seis meses e daqui a um ano O que você vai precisar pra ter essas coisas Ou ser essa pessoa que você quer Então bote então mais perto No próximo mês O que você precisa fazer na próxima semana Na próxima hora O que que tá te distanciando Ou te aproximando Desse ser ou ter que você quer ter E lembre-se Menos é mais Deixa eu focar Lembre-se Menos é mais Se tivesse pegando fogo no prédio Eu sairia com um computador e uma câmera Daqui uma semana Eu ia trabalhar de alguma forma Com as ferramentas que eu tenho E ia construir de novo E se eu tivesse perdido o computador e a câmera Eu ia arrumar uma forma De conseguir outro computador e outra câmera Porque é isso que provém pra gente Hoje o nosso ganha-pão Então é isso É só uma reflexão aí pra vocês verem Que não existia essa probabilidade Nós somos a nova era Tá bem? Pós-internet Nós somos a nova era Tendo um computador e uma câmera Você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo Parou o barulho, velho É só falar Liga lá embaixo que o barulho para Mas, guys Isso é uma coisa muito séria Tipo, aí Isso é uma parada muito séria Tipo Se rolar e eu souber que é qualquer coisa A gente vai sair do jeito que tá Sacou? Então, tipo Vou deixar o que é essencial aqui embaixo Já de uma vez Deixa eu ver aqui também Olha só Eu vou deixar o que foi A nossa A nossa Eu não acredito Eu não acredito Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.